Esquerdo Carilli com o Guilherme Arana e o Cleisson. Pelo lado surgiu a jogada com a presença do Gabriel no campo de ataque. Mas estava dizendo que o Palmeiras está tocando e o Corinthians esperando. Apertar a saída de bola, Rodriguinho recebeu, bateu pro gol, Fernando Pras. Olha como ficou apertado o time do Palmeiras, a bola do Darcena foi na cabeça do Romero. Rodriguinho preocupa o torcedor do Palmeiras acompanhando o jogo. Bateu o Cleisson, todo mundo subiu, ninguém tirou de fato. Cleisson não dominou, levou pro pé direito, não tem espaço pra bater, chegou o Arana. Outra vez o Romero fica na sobra ali esperando pra ver o que aconteceu no jogo. Outra boa tomada do time do Corinthians, tenta outra vez partir com o Rodriguinho. Chegou na cobertura, o Mina. Olha o cruzamento tentado pelo time do Corinthians com o Fagner que chegou lá pro fundo, ganhou o escampeio. Aberta a cobrança. Subiu o Balbuena, fica firme com o Coifalo. Ficou firme com ela. Pela do fundo, veio rapidamente o árbitro Anderson Daronco. E o melhor é que o Balbuena pode deixar mais tímido o Arana. Espluta ali no meio, a bola sobrou pro Moisés. A torcida do Corinthians queria falta no Rodriguinho. Bola do Dudu. Keno dominou, limpou o Keno. E acertou. Realmente ele tava à frente, olha. Agora acho, usou a estratégia do lateral, cruzamento. Tentou e conseguiu a jogada, Romero faz o cruzamento. Bateu de primeira, Rodriguinho chutou pra fora. Outro, Rodriguinho, a segunda dos últimos tempos. Ele tinha dificuldade que ocupa esse... Não se livrou, no entanto, do Mike. Mina! Veio na... Aguinerdata é pra chutar no gol, ele bate! Fernando Pras! Rebateu o Fernando Pras! Com o Arana. Tocou, boa bola pro chute cruzado do Romero! Do Rodriguinho, da cobra! O gol de Romero! Gol! Romero! Gol do Corinthians! Pela esquerda. O gol saiu lá pela... Que brecha bateu cruzado, Romero! O fundo do gol! Rodriguinho, passar pro Romero. Delicado pro Palmeiras, momento de pressão do Corinthians. Bateu o escanteio Cleishon, olha a sobrança do tempo da área. Chegando por cima! O Balbuena! Gol do Corinthians! Cleishon, bola bem venenosa. O Fernando Pras, no primeiro... Se foi... É gol do Balbuena, né? Gol do Balbuena. Trás do primeiro gol. Cruzamento do Dudu. Bola pra área, toque de cabeça! Gol! Mina! Dois de água fria. Vai em esquerda. O Jô... O Jô... O Jô... O Jô... A sobrança do Dudu. Olha como... Fundo do gol! Se livrou da tentação... O vento do Corinthians. O juiz vai marcar pênalti. Pênalti do Corinthians. Pé esquerdo na bola. Bateu o Jô... Pro gol! Gol! Jô! Pra incendiar... Pênalti do Edu Dracena, do Jô... O Jô tá brigando pela artilha... E a cobrança do escampeio do Tietê, bola pra dentro da área, o cruzamento, olha a chance do Borga! Cássio chegou, a trava do Alana, o... Bateu a falta ao Clayson. O toque de cabeça do Balmura, mas a bola foi embora pela luta. O desempenho do Cori Boras na repescagem da Copa do Mundo, como para consequência, sequência do Flamengo no Copa do Brasil na Copa Sul-Americana. Vem o Fagner, o Egídio, cruzamento feito, bola fechada, um desvio leve do Cássio, arremesso pro time do todo tempo. Comprança do escateio do Dudu, o desvio foi feito pra trás, chegou o Moisés, bateu pro gol! Gol! Gol do Palmeira! Essa bola aí tirada, pra trás pelo Pablo. Meia vez, já deu uma virada, uma... Não tinha como pegar o golaço do Moisés.